oi gente tudo bem hoje eu vou gravar um vídeo gostando do meu cantinho de brinquedo vem para cá esse cantinho é o melhor eu comei com a mamãe e gente eu vou cortar o caminho haha vocês vão pular ali vai filmando vocês não vão acreditar no meu cantinho de brinquedo gente eu passei um pouquinho de creme porque só estava descansando mas tudo bem vamos jogar cá gente aqui é a planta de verdade só para falar que a minha mãe é a minha fome deu uma e outra para mim uma para minha mãe e outra para mim olha aqui gente aqui as cadeiras eu tenho um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez ouvi e eu tenho um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez ouvi gente nunca tive um pet nunca eu tive uma bebê cadê aqui ó um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze aqui ó gente não sabe nesse vídeo da lol dessa lol gigante dessa lol eu ganhei aqueles negócios que estão lá em cima então por isso aqui ficam todos acessórios vamos aqui ó tá vendo tá vendo gente isso aqui ó com gente e esse vocês vocês já verão dentro do jeito nem vou mostrar como sim eu vou mostrar calhar vamos fechar colchinhas sim E uma colchinha aqui Gente, a colchinha fica lá no fundão E olha, gente Gente, é a parte mais que eu gosto É o esconderijo secreto Pode, pode estar Pode, pode estar Pode, pode estar Pode estar Olha aqui Gente, peraí, gente Eu vou botar pra vocês Pode, pode estar Aqui é a casa da Poli E eu deixo todos os meus Polis E olha aqui, gente Vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar O certo é ir por aqui Ela tomou uma coisa aqui Isso, é o acessório da Poli Ah, mas eu também servo, gente De escorrega agora Olha, aí a pessoa vai Pula aqui, ó Tá vendo? Vai pra cá Pertelhado Vem e escorrega E cai na piscina Gente, quando eu não quiser mais Eu vou guardar Mas primeiro eu vou pôr uma boneca Só pra fazer um Tontozinho Peraí Gostar do meu cachimbo de vídeo Me quero Se inscreve no canal E dá um like Tchau, tchau Like, like, like Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau